Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal, meu nome é Thalita Perozzi, eu sou nutricionista e no vídeo de hoje, atendendo a pedidos para quem acompanhou, eu fiz uma votação no Instagram, Thalita, socorro, me ajudo, o que comer de pré-treino para quem deseja emagrecer? Então vem comigo que hoje eu vou esclarecer todas as suas dúvidas sobre pré-treino. O que comer antes do treino depende de vários fatores, como seu peso e sua altura, qual a sua atividade física, duração dessa atividade física, intensidade dessa atividade física, importantíssimo, tá bom? O seu objetivo, qual o horário do dia você treina, tudo que você come em um dia, tudo isso precisa ser avaliado, inclusive a sua fome e as suas preferências alimentares, se você gosta mais de doce ou de salgado. E só para esclarecer, o pré-treino pode ser qualquer refeição do seu dia, café da manhã, almoço, lanche da tarde e até o jantar. Ai, Thalita, você falou que ia facilitar a minha vida, você falou, falou, falou e agora eu não sei o que comer de pré-treino. Fica comigo até o final desse vídeo, já aproveita, já se inscreve no canal, já deixa aquele like, vem comigo que hoje você vai sair desse vídeo sabendo tudo sobre pré-treino. Primeiro ponto para analisar antes de definir o seu pré-treino é, primeiro ponto e mais importante, quanto tempo você tem para fazer essa refeição e começar a treinar, de fato treinar? 30 minutos, 45, 1 hora, 2 horas, 3 horas? O tempo é que vai definir o seu pré-treino. E por que eu falo isso? Por conta da digestão. Como assim digestão, Thalita? Exatamente, digestão, não dá para comer uma feijoada em 30 minutos e treinar, fazer uma corrida. Já avisei que vai dar merda isso. Assim como não dá para comer uma lasanha em 30 minutos fazer um treino de crossfit, porque você vai passar mal, você vai vomitar. E também não dá para tomar um suco de laranja e correr 21 quilômetros. Então, o tempo, o tipo do treino e a intensidade são os fatores que vão determinar o seu pré-treino. Conseguiram entender essa parte? Você conseguiu o marido entender essa parte? Para saber se elas vão entender também? Não. Gente, depois eu vou tirar uma foto do Guilherme, tá bom? Vou mandar para o Victor para ele compartilhar como ele está nesse exato momento. Isso é safadeza. Continuando, e por que eu falo que a digestão é tão importante? Porque todos os nutrientes do seu pré-treino precisam estar disponíveis para o organismo utilizar como combustível. Outro ponto importantíssimo para compartilhar com vocês é que algumas pessoas rendem mais com carboidrato, dependendo do tipo de treino, e outras pessoas rendem mais com gordura. Ah, Thalita, como que eu vou descobrir isso? Melhor você perguntar lá no posto pirando. Testando, gente, não tem outra maneira. Então, você vai experimentar um dia um tipo de pré-treino, outro dia outro. Aí você para para pensar, nossa, me senti bem, rendi, treinei, tive mais disposição para concluir o meu treino. E aí você vai ajustando o seu pré-treino. Chega de enrolação e vamos para, de fato, as opções de pré-treino. Pode ser? Ah, bom. E agora vamos para a parte mais prática. Então, Thalita, o que comer de pré-treino para quem deseja emagrecer? Separei por partes. Para quem tem pouco tempo da refeição e o início do treino e para quem tem mais de 30 minutos para fazer a digestão, para conseguir treinar. Para quem tem pouco tempo, as opções são suco de uva integral, suco de laranja, banana com mel, banana, aveia, mel e canela, banana com pasta de castanhas, iogurte com alguma fruta, pode ser banana, pode ser mamão, pode ser manga, pode ser maracujá e um pouquinho de mel. Iogurte com granola. Produção, coloca aqui a receitinha da minha granola de novo, desse plato, minha granola. Vou deixar o link aqui na descrição. Iogurte com granola e mais um pouquinho de mel, mandioca com azeite, quem quiser pode até colocar batata doce. Parece que eu não falo batata doce, para não parecer muito clichê, mas cabe batata doce também com um pouquinho de mel e canela. Olha, batata doce assada com mel e canela fica mara, tá? Pão integral com pasta de castanhas, pão com creme de ricota e geleia, pão com mel, pode ser pão integral, pode ser o pão francês. Gente, era só para eu falar cinco opções de pré-treino, né? Gente, era para eu falar só cinco. Você fala demais! Bem, continuando, e para quem tem mais de uma hora, uma hora e trinta, duas horas, pode comer tapiovo, já tem a receitinha no canal. Pode fazer o waffle de queijo, quem não tem a maquininha de ovo, pode fazer na frigideira ou até mesmo na sanduicheira. Torradinha de banana, também já tem o vídeo da torradinha de banana. Pode fazer a pizza, que é também uma opção jantar, pode fazer no lanche da tarde. Já tem o vídeo aqui da pizza no canal. Gente, acho que eu já falei muito, né? E hora a hora, temos o Sherlock Holmes aqui. E iogurte com scoop de whey, granola ou uma fruta. Açaí fica divino de pré-treino com banana e whey. E se for whey de chocolate, gente? Os dois que eu mais gosto é o whey de chocolate e de baunilha. Se vocês quiserem receitinhas com whey, deixa aqui nos comentários, que aí eu posso estar preparando um outro vídeo com várias receitinhas de shakes de whey. O que combina melhor com o quê? Não sei se deu para vocês entenderem, mas eu vou tentar dar uma resumida. Pouco tempo para começar a treinar refeições pequenas com carboidrato. Mais de trinta minutos para começar a treinar, vocês já podem fazer uma refeição mais completa. Carboidrato, proteína e gordura. Se você ficou com alguma dúvida sobre o seu pré-treino, deixa aqui nos comentários qual o seu treino e o seu objetivo que eu vou te ajudar. Gente, eu leio todos os comentários e faço questão de responder todos, tá? Pode deixar aqui que eu vou responder todos os comentários, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Gente, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Era para eu falar cinco opções de pré-treino, eu falei mais de quinze, mais de quinze. Quero ver ninguém deixando de treinar porque não sabe o que comer de pré-treino, tá? Então é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, manda esse vídeo para a amiga, para a colega do trabalho, aquela que treina, treina, treina e não consegue emagrecer, ou aquela que tem dúvida do que comer de pré-treino. Que esse vídeo vai salvar a vida dela, tá? Beijo e até o próximo vídeo.